Música Não adianta a gente falar em cirurgia plástica, em cuidar do corpo, em beleza sem estar com aquele biquininho no verão pra poder usar o frio de tudo isso, não é? Isso, e um biquíni também que valorize, né? É, que tenha aquela estampa que valorize o bronzeado, que valorize o teu corpo, né? É isso, a gente dá todas essas dicas pra isso, não é? Claro, pra te se cuidar durante o ano inteiro. Mas o complemento tem que vir, não é? E claro que aqui na Tricore, gente, além da roupa pra academia, da roupa pro lazer, tem o biquíni. Tem o biquíni, e agora assim... Lindo, não é, Raquel? Ai, lindos, eu amei, eu sou suspeita, né? Porque eu que escolho, então... Eu sou apaixonada por essa proposta aqui. Sim, olha só, nós temos, vamos mostrar, então... Vamos lá, por onde tu quer começar? O biquíni... Tu conhece a mesma estampa pra... Isso, isso, depois vão vir outros modelos e outras estampas. Então, assim, esse aqui é pra aquela que não gosta do biquíni tão fininho, na lateral. Então, se for da calcinha, tá escuro e sutiã. Seguro, ó. Olha aqui, ó, tem até um metalinho aqui, ó. Tem, tem, tem aqui também. E atrás ele tem esse enrugadinho que faz o coração no bumbum, né? Então, esse daqui é um amarradinho, mas ele não é daquele tão pequenininho, né? Depois tem aquele maiorzinho. Isso eu achei lindo. Olha só, ele é mais larguinho, ele tem outros tamanhos também. Isso é a tendência, isso aqui. Isso aqui é a tendência, né? Aí, quem acha, como é que eu vou usar isso, vou ficar com essa marcona? Não, qual é a função disso daqui? É pra te nadar, pra te jogar, pra escobol, pra botar em cima, exatamente, em cima do biquíni, assim, ó. Daí depois vai tomar sol, tira. Ou se quiser ficar com a marca, enfim, né? E esse aqui já é pra aquelas que gostam. Não, olha aqui, ó. Que amor, né? Não, esses detalhes é que fazem a diferença, não é, Raquel? Com certeza. E a saídinha tem o mesmo detalhe, ó. Ai, que amor. Que legal, né? E olha só, tem as costas bem... Então, tá lindo. Bem cavadona. Não, e as cores estão maravilhosas também. Sim, né? O marinho, né? Que esse verão vem a mil, né? Isso aqui tá de matalha. Esse aqui é aquele biquíni, assim, que tem aquele, só aquele detalhezinho que valoriza aquele bronzeado, né? O rolo, não. E o col também. E a cor dele tá bárbara também. Só que essa estampa, ele veio só nesse modelinho, naquele menorzinho, tá? E esse aqui também atrás, ele tem um enrugadinho. Todos têm um enrugadinho, até o do tamanho maior. Ah, que legal isso. E aqui atrás, tu viu? Que legal as costas. Eu vi, eu achei lindo, vamos mostrar. Vamos mostrar. Olha que lindo, gente. Eu acho, assim, elegante. Eu acho que é uma proposta bacana também. É, elegante. Pra aquela mulher mais madura, que ele está se atirando no sol, que ele fica embaixo do guarda-sol conversando. Eu acho que fica uma proposta chique. Tu não precisa ficar toda hora assim. Ou aquelas que tem muito seio, que é difícil às vezes. É muito difícil. Mesmo tomar a que caia, que ele é maior, ele não dá a segurança que esse aqui vai dar. Não, esse tá maravilhoso. Maravilhoso. E a calça, né? E a calça, né? Isso aí não veio a saídinha, mas veio a calça que tu pode usar. Não, faz outros usos dela. Faz outros usos, com certeza. Isso aqui faz usar da tardezinha na praia. Da tardezinha, da uma caminhada. Da cima do pequeno, sim. Ou aqui na cidade também, pra academia, enfim. E esse top também pode ser usado na academia. Ah, sei. É isso aí, gente. Isso aqui é uma palhinha só do que tem aqui na Tricore. A Tricore que é referência quando se fala em estampas diferentes, em peças bacanas que vistam bem, tanto pra academia quanto pras horas de lazer. E claro, e agora na praia, não é? E tem aquela ara-ara de outlet que também tá super valendo, não é? E agora o que sobrou do verão passado de biquínis vai pra outlet. Ah, então dá pra comprar biquínis, então, pelo outlet. Pelo outlet também. Legal, também. É isso aí. A Tricore fica na Anitta Garibaldi, esquina com a Engenheiro Correia Daut, número 1650, no segundo piso.